Você que trabalha com comunicação e marketing digital, você pensa na responsabilidade do seu trabalho, das suas dicas, das suas recomendações com relação à comunicação e marketing digital na hora de atuar, na hora de dar uma aula, de dar uma consultoria, de indicar, de fazer um conteúdo aqui no Instagram, por exemplo? Eu tô falando isso pra conectar o assunto do TikTok. É muito normal ver inúmeros profissionais, consultores, professores falando gente, o TikTok é uma tendência, as nossas marcas precisam estar presentes ali, lalalalala. Beleza, de fato, gente, o TikTok hoje é uma das startups mais atrativas para os investidores no mundo inteiro. Ele tem 500 milhões de usuários. É um número absurdo, eu não consigo nem imaginar. Então você tá certo quando você fala que é uma tendência e que quem tá pensando em marketing digital precisa olhar pra ele. Mas a questão é, faz sentido realmente a marca na qual você está mentorando, dando consultoria ou atualizando, né, nas redes sociais. Faz sentido mesmo você estar ali sem considerar tudo que tá por trás daquilo ali? Eu tô falando isso porque tem um lado muito obscuro do TikTok. Isso tá nas notícias, principalmente nos sites gringos no Brasil. Esse assunto ainda, pelo que eu tô percebendo, não tá tão assim. E por isso que eu acho importante trazer esse assunto pra cá, principalmente em português. Você, profissional de comunicação digital, você tá ciente do lado obscuro do TikTok? Você tá ciente de que tudo isso que tá acontecendo pode impactar no teu trabalho? Olha, em dezembro de 2019, o exército americano proibiu os soldados de usarem o TikTok. Agora, se eu não me engano, em maio ou junho, a Índia proibiu o TikTok. Ok. Esses dias aí também o Trump tá falando de bloquear o TikTok por lá. É muito polêmico, eu sei. Tem razões que fazem sentido, tem razões que você fica assim, hum... Deixa eu pensar. O grande lance é a gente, como profissional especialista de comunicação digital, saber o que é precaução, o que é neura, o que é notícias que não fazem muito sentido com o teu mercado e o que vai impactar positivamente em um prazo curto e um prazo longo na vida do teu cliente, da tua marca e assim adiante. E, claro, na vida pessoal daqueles que instalam esse aplicativo no celular. Porque o que há de polêmico por trás disso, afinal de contas, é uma questão de uso de dados, de privacidade. Talvez hoje isso não bata aí pra você, não pareça um problema real essa coisa de privacidade. E se a gente for pensar bem, poxa, o Google tá aí, sabe tudo de mim mesmo e tantas outras empresas têm acesso aos meus dados pessoais, digitais e até agora não aconteceu nada. Então, é só mais uma. A questão é, um dia esse negócio vai doer. Quando e como, a gente não consegue muito bem prever, né? Mas é muito importante que a gente, que seja especialista, que a gente esteja aqui se colocando profissionalmente pra ajudar marcas e pessoas, nesse sentido, considere isso. E, claro, fale disso com as pessoas. As pessoas precisam ter noção, né? Se você está escolhendo isso, ok, possivelmente pode ter consequências. É meio que escolha a sua dor, né? Ficar de fora disso, de repente você até perde negócios. Ou não, você decide usar isso. Mas se você decide usar essa rede social que talvez te deixe numa situação vulnerável do ponto de vista de privacidade, o que você pode fazer pra evitar qualquer constrangimento, qualquer polêmica, qualquer crise no futuro? E não só a questão de privacidade. O TikTok também tá envolvido em várias polêmicas com relação a preconceito, discriminação. Será que você realmente quer ter a sua marca relacionada com uma outra que se envolva em tantos problemas sociais? Quer um exemplo? Por exemplo, a Intercept lançou há algumas semanas, meses, talvez, um relatório que comprovava que o TikTok tinha um grupo de moderadores e esses moderadores recebiam uma orientação para não impulsionar vídeos de pessoas gordas, de pessoas que passassem um suposto estereótipo de pobre. Pensa nisso. Houve outra polêmica. Na China, várias pessoas começaram a fazer vídeos denunciando uma situação de direitos humanos. Na China, uma etnia sofre um tipo de encarceramento maciço e centenas de pessoas começaram a divulgar isso no TikTok. E o que aconteceu? O TikTok começou a bloquear esses vídeos. E sim, gente, o TikTok é uma ferramenta chinesa. Teve uma adolescente que fez um vídeo desses criativos falando sobre esse problema do encarceramento, fazendo maquiagem. Então, tipo, à la ditadura militar, as pessoas fazem metáforas para falar de assuntos super sérios. E depois que o vídeo viralizou, veio à tona essa questão desse bloqueio. Parece que não foi pego esse tutorial ali dentro do filtro deles. E logo depois o TikTok falou, não, gente, foi engano. Foi um erro humano relacionado às publicações anteriores. Então, não era para ter sido bloqueado. E aí? E por último, gente, o TikTok teve que pagar uma multa de 5,7 milhões de dólares. Porque ele estava captando dados, principalmente de adolescentes, de uma maneira ilegal. Ilegal, porque você instalou ali, supostamente tinha uns termos, você aceitou. Mas mesmo assim, ele estava lá futucando os dados do celular dessa galera. Sem permissão. E aí, o que você acha disso? Você acha que o TikTok é uma ferramenta que ainda, assim, deve continuar sendo considerada no seu planejamento de comunicação e marketing? Porque talvez está dando resultado para a tua marca? Ou que não? A gente pode ter um pensamento um pouco mais crítico. Talvez a gente possa buscar resultado, sim, olhando para outras ferramentas. Que talvez respeitem o usuário de uma forma mais considerável. Ou que não, no fundo, a gente está tudo perdido mesmo. E seja Instagram, seja TikTok, está tudo consumindo nossa privacidade. E privacidade é uma utopia. O que você acha? Me conta aqui nos comentários. Obrigada por me assistir. E até mais.